Tata dezão Numa estrada toda cheia de buracos pelo céu Oh, Susana, não sobe por mim Pois eu vou pro ala, mamaiai, tocando o panduí Oh, Susana, não sobe por mim Pois eu vou pro ala, mamaiai, tocando o panduí Oh, Susana, não sobe por mim Oh, Susana, não sobe por mim Onde do caminho eu caí dentro do balo E cheguei ao ala, mamai, arrastando meu cabal Oh, Susana, não sobe por mim 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 Oh, Susana, não sobe por mim